Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exaltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retornaram, caíram e pereceram diante da tua face, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruístes os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os teus feitos. Pois, quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha aflição, causada por aqueles que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram. Na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado foi, o ímpio, nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor. Não prevaleça o homem. Seja julgado os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor. Para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Que assim seja. Graças a Deus. E muito obrigado, Senhor. Tchau. Tchau.